Ordem 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 Estilista 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 Consertar 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 Tosse 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 Tímido Tímido Dicionário 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 Dinosaurro 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 Restejar Levantar 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 Ordem Ordem Estilista Estilista Consertar Consertar Tosse Tosse Tímido Tímido Dicionário Dicionário Dinossauro Dinossauro Varrer Varrer Restejar Restejar Levantar Levantar Aceita 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 Ilha 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 Vencedora 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 Saco 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 Ice xe I Levanto Release Servir Leva 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 Passar 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 Abraço 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 Aceita Aceita Ilha Ilha Vencedora Vencedora Saco Saco Ic Ic Mais distante Mais distante Servir Servir Leva 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 Passar Passar Abraço 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 Inteligente 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 Parulhento 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 Em breve, grosseiro, 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 grosseiro. Espalhar Amarbo 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 Teatro 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 Salve 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 Difícil 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 Computador 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 Inteligente Inteligente Parulhento Parulhento Em breve Em breve Grosseiro Espalhar Amarbo Amarbo Teatro Salve Salve Difícil Difícil Computador Computador Cronograma 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 Apreciar 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 Oceano 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 Brilhante 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 Atrás 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 Bravo 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 Castelo 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Primeiro 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 Cronograma Cronograma Apreciar Apreciar Oceano Oceano Brillante Brillante Atrás Atrás Grau Grau Bravo Bravo Castelo Castelo O suficiente O suficiente Primeiro Primeiro Bolha 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 Acreditam 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 Caminhava 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 prisão 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 lidar com lidar com lidar com lidar com por que por que por que por que significar 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 Martelo 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Prática 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 Bolha Bolha Acreditam Acreditam Caminhada Caminhada Visão Visão Lidar com Lidar com Lidar com Porquê 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 Significar 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 Martelo 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Prática Prática Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Ruz 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 Descasca 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 Croa 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 Maneira 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 Vainho Benho 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 Mentira Melhores 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 Diariamente 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 Dentro 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 Círculo 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 Desde a Desde a Rose Rose Descasca Descasca Coroa Coroa Maneira Maneira Venho Venho Melhores Melhores Diariamente 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 Dentro 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 Círculo Círculo Estação 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 Quarta Quarta Quarto 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 Deixei Lavanderia 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 Registro 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 Chinês 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 Tamanho 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 Cenário 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 Helicóptero 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 Juntes 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 Estação 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 Quarto Quarto Deixei 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 Lavanderia 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 Registro Registro Tamanho Chinês 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 Tamanho 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 Cenário Cenário Helicóptero 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 Juntes Juntes Brilho 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 Sétimo 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 Vida Vida De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Aventura 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 Quadrinho 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 Favorito 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 Fornecem 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 Ensinar 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 Brilho Brilho Sétimo Sétimo Vida Vida De qualquer forma De qualquer forma Aventura Aventura Quadrinho Quadrinho Favorito Favorito Sobre Sobre Fornecem Fornecem Ensinar Ensinar Baixo 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 Para abanço Para abanço Para abans Para abans Sidal 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 Já 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 Fá 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 Chato Olavo 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 Pedir Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Causa 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 Tal 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 Baixo 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 Para abans Para abans Cidade 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 Já Já Fanha Fanha Chato 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 Ao Lavo Ao Lavo Pedir Desculpas Pedir Desculpas Causa Causa Tal 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 Nervoso 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 Língua 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 Costa 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 Empresa 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 Rapidamente 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 Globo 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 Medo 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 Assim 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 Acordado 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 Honesto 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 Nervoso Nervoso Língua Língua Costa Costa Empresa Empresa Rapidamente Rapidamente Globo Globo Medo Medo Assim Assim Acordado Acordado Honesto Honesto Espaço 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 Maravilha 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 Cola 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 RÁPIDO FRUSTRAR FRUSTRAR ESQUEÇO 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 MESA 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 FRIADO 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 PREGUIÇOSO PREGUIÇOSO CONTUNDENTE 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 ESPAÇO ESPAÇO MARAVILHA MARAVILHA COLA 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 RÁPIDO RÁPIDO FRUSTRAR FRUSTRAR ESQUEÇO 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 MESA 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 FRIADO PREGUIÇOSO PREGUIÇOSO CONTUNDENTE CONTUNDENTE MESA 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 Contra, 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 cegue, 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 salgado. Salgado, salgado, salgado. Também, 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 também. Que, 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 pesa. Peça, peça, peça. Puxar, 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 puxar. Ler Além disso Além disso Além disso Além disso Metade Metade Contra Contra Cegue Cegue Salgado Salgado Também Também Que 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 Peça Peça Puxar 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 Ler 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 Além disso Além disso, por aí, por aí, por aí, por aí, lago, 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 Cozinha, 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 Sem, 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 manter, 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 Dividir, 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 Barato, 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 Solitário, 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 Por aí, Por aí, Lago, 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 Cozinha, Cozinha, Sem, 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 manter, manter, Dividir, 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 Vai, 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 Devo, 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 Barato, 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 Solitário, Solitário, Academia, 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 Certo, 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 Certo PESSOA RETORNA 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 CLARAMENTE 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 COLHAITA 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 PLACA 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 DOR DE CABEÇA DOR DE CABEÇA DOR DE CABEÇA DOR DE CABEÇA PARESC PARESSE 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 Azidar 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 Academia Academia Certo Certo Pessoa Pessoa Retorna Retorna Claramente Claramente Colheita Colheita Placa Placa Dor de cabeça Dor de cabeça Parece Parece Asidar Azidar Contar 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 Bastante 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 Décima Primeira Décima Primeira Décima primeira Décima primeira Forma 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Lenço 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 Legal 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 Casar 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 Sempre 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 Palácio 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 Contar 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 Bastante 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 Décima primeira Décima primeira Forma Forma Clique Chapinha Daqui Auto Portanto Contract Portanto applicator Menino Carol Legal, legal, casar, casar, sempre, sempre, palácio, palácio. Estrangeiro-me. Milagre. 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 Em medida. Em medida. Em medida. País. 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 Dor de dente. Dor de dente. Dor de dente. Dor de dente. Tornar-se. 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 Usualmente. 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 qualquer pessoa cedo 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 de praia de praia de praia de praia estrangeiro estrangeiro milagre milagre a medida a medida país país dor de dente dor de dente tornar-se tornar-se usualmente usualmente qualquer pessoa qualquer pessoa cedo cedo de praia de praia isto 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 dor 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 universidade 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 Armario de roupa Juntos 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 Premium 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Frequentemente 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 Perdão 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 Construir 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 Isto Isto Dor Dor Universidade Universidade Armário de roupa Armário de roupa Juntos Juntos Prémio Prémio Ficar de pé Ficar de pé Frequentemente Frequentemente Perdão Perdão Construir 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Mayo 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 Araya 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 Co-Fam 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 com fome passado 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 até 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 passatempo 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 mover 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 febre 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 introduzir 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 do que do que maio maio areia 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 com fome com fome com fome passado passado até 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 passatempo passatempo mover 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 febre 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 introduzir 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 oitavo 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 exposição 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 Aldeia 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 Out 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 Alto Faculdade 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 Paz 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 Aviso Prévio Aviso Prévio Aviso Prévio Aviso Prévio Acidente 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 Culpa 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 Sexto 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 Oitavo Oitavo Suposição Suposição Aldeia Aldeia Alto 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 Faculdade 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 Paz Paz Aviso Aviso Duas Aviso App Juiz Algo Cuidado Cuidado Acidente Seis tu Emprestar 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Corrida 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 Reparar 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 Grãf 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 Tipo 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 Por que Por que Por que Por que Próprio 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 Ensolarado 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 Onze 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 Emprestar Emprestar Com um ouro Com um ouro Corrida 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 Reparar 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 Greve 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 Tipo Tipo Por que Por que Por que Próprio 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 Ensolarado Ensolarado Onze 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 Espero 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 Estes 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 Estranho 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 Suave 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 Amendoi 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 Piloto 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 Gritar 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 Guarda-chuva 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Recioso 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 Espero Espero Estes Estes Estranho Estranho Suave Suave Amendoim Amendoim Piloto Piloto Gritar 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Algum 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 Lugar Recioso Recioso Só 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 Guia 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 Minc 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 Basketball 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 Querida 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 De várias De várias De várias De várias De várias Criança 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 Encontro 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 Qualquer 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 Agência Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Só Só Guia Guia Mente Mente Basquetebol Basquetebol Querida Querida De várias De várias Criança Criança Encontro Encontro Qualquer Agência dos Correios Agência dos Correios Pertencer 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 Através 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 Cedrez 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Cava 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 Restaurar 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 Mladês 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 Louco 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 Viagem 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 PASTA DE DENTES 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 Confiar em Cava Cava Restaurar Restaurar Me des Me des Louco Viagem Viagem Pasta de dentes Pasta de dentes Importante 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 Confortável 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 Objetivo 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 Amigáveis 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 Gravata 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 Remédio 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 Urama 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 Hábito 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 Preferir-se 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 Gastar 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 Importante Importante Confortável 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 Objetivo 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 Amigáveis Amigáveis Gravata 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 Remédio 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 Grama Grama Hábito 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 Partida 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 Óleo 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 Quer 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 Rico 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 Trabalho 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 Escolher 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 Vizinho 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 precisar 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 Aluno 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 Morto 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 Partida Partida Óleo Óleo Quer Quer Rico Rico Trabalho Trabalho Escolher Escolher Vizinho Vizinho Precisar Precisar Aluno Aluno Morto Morto Silencioso 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 Ódio 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 Deitar 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 Perigoso 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 Ocultar 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 Diferença 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 Estúpido 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 Selva 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 Encontrar 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 Acima 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 Silencioso Ódio 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 Deitar Deitar Perigoso 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 Ocultar 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 Diferença Diferença Estúpido 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 Acima Assustado 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 Pressa 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 Apesar 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 Jornal 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 Ignorar 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 Esperar 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 Dar 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 Segundo 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 Jornal 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 Tiro Assustado Assustado Pressa Pressa Apesar Apesar Jornal Jornal Ignorar Ignorar Esperar Esperar Dar Dar Segundo Segundo Jovem Jovem Tiro Tiro Vestem 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 Seu 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 Máquina 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 Capitão 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 Entrar Confundir 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 Poema 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 Útil 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 Escapar 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 Vestem Vestem Seu Seu Mordida Mordida Máquina 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 Capitão Capitão Entrar Entrar Confundir 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 Escapar Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Criou 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 Pensar 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 Século 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Mociaria 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 Moderno 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 Senhor 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 Geral 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 Campo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Criou 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 Pensar Pensar Século Século Criou Criou Qualquer coisa Qualquer coisa Morciaria Morciaria Moderno Moderno Senhor Senhor Geral Geral Campo Campo Poeira 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 Grande 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Dormir 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 Desejo 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 Coragem, 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 coragem. Golpe, 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 golpe. Ambulância, ambulância, ambulância. Estante, estante, estante. Estante, mau, 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 mau. Poeira, poeira. Grande, grande. Alguma coisa, alguma coisa. Dormir, dormir. Desejo, desejo. Coragem, coragem. Golpe, golpe, golpe. Ambulância, ambulância. Estante, estante. Mau, 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 Lado fora, Lado fora, Lado fora, História. História, História, História. Casal, 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 delicioso, delicioso, delicioso. Valioso, delicioso, valioso, valioso. Valioso, valioso. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Aranha, 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 aranha. Crescer. 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 Quadra. 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 Lado fora. Lado fora. História. História Casal Casal Delicioso Delicioso Valioso Valioso Por favor Por favor Aranha Aranha Dor de estômago Dor de estômago Cresceres Cresceres Quadra Quadra Tradicional 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 Doce 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 Perdoar Ganho 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 Vesibol Discurso 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 Respeito 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 Frase 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 Sujeito 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 Somente 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 Tradicional Tradicional Doce Doce Perdoar Perdoar Ganho Ganho Vesibol Vesibol Discurso Discurso Respeito 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 Frase Frase Sujeito 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 Somente 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 Duas vezes 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 Nava 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 O PUSTO O PUSTO O PUSTO O PUSTO CAPAZ 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 MOMENTO 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 MAGNÉTICO 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 Reclamar 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 Preenchir 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 Anjo 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 Sombrio 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Nava Nava Oposto 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 Capaz 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 Momento Momento Anjo Anjo Sombrio Sombrio Permitir 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 Lançar 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 Chão 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 Ambos 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 Trazer Trazer Ninguém 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 Ladra-o 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 Excitar 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 Ainda 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 Dizenhar 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 Permitir Permitir Lançar Lançar Chão Ambos Ambos Trazer Trazer Ninguém Ninguém Ladra-o Ladra-o Excitar 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 Ainda 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 Menção 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 Graduado 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 Poderia 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 Calma 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 Venda 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Compreendo 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 Machucar 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 Perfeito 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 Envergonhado 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 Menção Menção Graduado Graduado Poderia Poderia Calma Calma Venda Venda Muito pequeno Muito pequeno Compreendo Compreendo Machucar 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 Perfeito Perfeito Envergonhado 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 Demite 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 Empurrar 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 Deve 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 Trabalhos 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 Interessante 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 Ouvir 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 Gosto 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Chateado Limite Limite Empurrar Empurrar Dedo 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 Deve 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 Trabalhos 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 Interessante 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 Ouvir 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 Gosto 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 Em dobro Em dobro Em dobro Chateado 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 Diferente 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 Diligente 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 Cultar Cutar 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 Negrau 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 Osso 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 É múria É múria É múria É múria Caverna 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 Vários 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 Tesouro 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 Presente 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 Diferente Diferente Diligente Diligente Cutar 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 Negrau Negrau Osso 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 Tesouro, tesouro, presente, 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 lágrima, 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 lobo, 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 batata, 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 trimestre, 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 Tonte, 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 Pente, Pente, Pente. Tonte, 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 T Solo Voa 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 Continuar 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 Lágrima Lágrima Lobo Lobo Batata Batata Trimestre 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 Tonte Tonte Pente Pente Trancar 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 Solo Solo Voa 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 Continuar 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 Corrigir 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 Clar 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 Nunca 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 Banhar 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 Qual 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 Março 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Par Par Engenheiro 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 Contagem 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 Corrigir Corrigir Flar 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 Nunca 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 Banheiro 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 Cor Qual 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 Março 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 Por sorte Por sorte Par 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 Engenheiro 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 Contagem 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 Troca 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 problema 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 museu 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 durante 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 cansado 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 unha 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 nós 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 discutir 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 outro 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 Exceto 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 Droga Troca Problema Problema Museu Museu Durante 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 Cansado Cansado Unha Unha Nós Nós Discutir Discutir Outro Outro Exceto Exceto Público 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 Conteres 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 Escalar 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 Ciência 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 Entre 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 Movimento 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 O O O Seng 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 Rosa 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Público Público Conter Conter Escalar Escalar Ciência Ciência Entre 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 Movimento Movimento O O O Sangue 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 Rosa Rosa Mercado Mercado Pared 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 Liz Cuidado Quieto Cuidado Cuidado Muito Lagoa Explicar Conhecer 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 De quem? De quem? De quem? De quem? Famoso 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 Entrada Pared Pared Privado Privado Cuidado Cuidado Muito 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 Lagoa Lagoa Explicar 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 Conhecer 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 De quem? De quem? Famoso Famoso Entrada 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 Explicar 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 Explicar